Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E pessoal, o segundo link que estará na descrição será referente ao robô de operações que eu utilizo. Caso você queira conhecê-lo, acesse aí o tutorial. Então bora lá, meus amigos. Embora a Rússia continue a impor a proibição de pagamentos em criptomoedas como parte de uma lei que entrou em vigor em janeiro, o país não tem planos até o momento de proibir completamente o comércio de Bitcoin e criptomoedas. Então, de acordo com um relatório publicado pela agência de notícias Local Interfax, Alexei Moisev, que é o vice-ministro das finanças da Federação Russa, ele disse que acredita que os cidadãos russos vão continuar a ter a permissão para comprar e usar criptomoedas através de empresas internacionais. Então o problema, obviamente, está em uma corretora que esteja sediada na Rússia ou tem a humanidade física na Rússia. Então, até o momento, se a pessoa der um jeito de comprar Bitcoin de fora, usar lá fora, usar Binance, por exemplo, até o momento estaria tudo certo, tá? E diga-se de passagem, se você ainda não tem conta na Binance, é o primeiro link que estará na descrição. E usando o meu link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Bom, em relação à proibição, o que já está proibido na Rússia? É utilizar criptomoedas como meio de pagamento. Então, se você quer vender seu carro, você não pode colocar um anúncio de vender o carro por um valor XYZ aí de Adacardano. Você não pode ir no açougue e pagar uma carne com Bitcoin. Mas assim, no contexto geral, isso não traz, não afeta tanto o sistema financeiro das criptomoedas. Isso porque, na verdade, os usos com criptomoedas, na maior parte do mundo, não são voltados para pagamento, né? Você tem aí casos como, por exemplo, a Venezuela, ok, eles têm uma economia totalmente quebrada. É um conjunto de problemas e decisões erradas que foram se formando em uma espécie de bola de neve que fez com que o país ficasse pobre, né? Decisões erradas, enfim. E o que acontece é que daí os comerciantes, as pessoas mesmo com proibição, falaram assim, não, vamos trabalhar com Bitcoin, né? Vamos trabalhar com criptomoedas, não tem outra alternativa. E eles começaram a trabalhar. E daí, o Estado ia fazer o quê? Ia prender todo mundo? Não, começou a se liberar, né? Fez assim, continuou tomando decisões erradas ainda, como, por exemplo, dar um limite de lucro em criptomoedas. Então, funciona assim, se você ganha até um valor X, você vai pagar tanto de imposto. Só que se você ultrapassa esse valor de ganho, não é que você vai pagar mais imposto. Tudo que você ganha além disso, você tem que dar para o Estado. Então, assim, não faz o menor sentido. Outro caso de uso são nas Ilhas Caimã, né? Que são conhecidas aí pela questão de lavagem de dinheiro e tudo mais, né? Se alguém falasse, ah, eu tenho conta lá em um banco nas Ilhas Caimã, né? Obviamente, o que vem à nossa cabeça é que o cara faz alguma coisa ilegal, né? Pelo menos ilegal diante do Estado. E manda dinheiro para lá, que é o chamado paraíso fiscal. Eu não sei se as Ilhas Caimã ainda se adequam ao caráter de paraíso fiscal, mas lá se utiliza criptomoedas. Mas por quê? Porque o país quer? É porque tem gente que usa cripto para lavar dinheiro? Não. É porque, simplesmente, Ilhas Caimã não é um país assim que só tem ricos, bilionários, trilionários, enfim. É um país, ou enfim, é um conjunto de ilhas que tem muita gente que vive da pesca, por exemplo. Daí o cara compra peixe, aliás, o cara pesca o peixe e na hora de vender, ele vende por moeda fiduciária e ele vai lá e abre a conta em um banco. Só que é muito comum nas Ilhas Caimã um banco abrir, daí ele vê, ah, não, não é viável eu continuar aqui. Daí ele fecha as portas. E o que o cara fazia? Ele ia lá e depositava dinheiro em uma conta bancária. Só que, simplesmente, acontecia, às vezes, dele depositar o dinheiro na conta bancária e o banco sumir. E, poxa, ele não tem condições de pegar um barco e ir lá longe, onde Judas perdeu as botas, para pegar e resolver alguma coisa que aconteceu no banco. Ah, tem um probleminha aqui no seu cadastro, vem aqui resolver. Não é, sei lá, igual aqui em São Paulo, que eu posso andar uns 20 minutos a pé da minha casa aqui ou pegar o carro e já está lá no banco. Não é um negócio simples assim. Então, a alternativa dos caras é trabalhar com cripto, inclusive em inserência ao comércio. Mas, no contexto geral, cara, não é isso que acontece no mundo. As pessoas, por enquanto, estão trabalhando com criptomoedas em uma fase de especulação. A galera que compra Bitcoin hoje, o cara não compra Bitcoin para depois vender e usar no comércio. Não, o cara está comprando Bitcoin porque ele está esperando valorizar e valorizar muito. E, então, depois disso tudo, se não virar moeda de comércio, ele vende ou troca por bens. Mas o sentimento que o mundo tem agora em relação aos criptos é a acumulação. Então, o que a Rússia proibiu é algo que realmente ela tem medo, que é algo que substituiria totalmente a sua moeda fiduciária. Mas, ainda assim, não teve um impacto grande, né, na situação toda. Teria um impacto maior se eles fizessem uma proibição geral. Mas, abre aspas aí pro que o Alexei Moisef, o ministro, falou a respeito. Os cidadãos russos podem ter uma carteira aberta fora da Federação Russa, mas se eles operarem dentro da Federação Russa, eles estão sujeitos a proibições. Bom, e ele ainda falou que o que é necessário é que os legisladores, eles definam com maior clareza e exatidão como é que serão tratadas as moedas digitais e a tecnologia blockchain no Código Civil Russo. Só que a grande verdade é que, no momento que existe a necessidade do uso das criptomoedas, as pessoas vão lá e usam ela no dia a dia. A gente não viu uma lei que determinou o negócio pra funcionar e as pessoas falaram, nossa, olha que bom agora que tem lei, vamos utilizar o Bitcoin e as criptomoedas, não. O único caso que teve de uma lei obrigatória de uso foi em El Salvador, e ainda assim a população ficou extremamente insatisfeita com o presidente por ter imputado a obrigatoriedade do uso. Então não faz sentido qualquer tipo de regulamentação estatal a respeito do Bitcoin. Se você considera, por exemplo, que existem marcianos, e os marcianos vivem lá no planeta deles, vamos supor, eu não acredito muito nesse negócio de NASA, viagem espacial, tudo, mas vamos colocar esse exemplo aqui. Você querer colocar uma lei pro Bitcoin, como que o Bitcoin deve agir, deve fazer, é a mesma coisa que você falar assim, ó, você, vamos pôr uma lei aqui sobre o que os marcianos podem ou não podem fazer lá no planeta deles. Aí você fala assim, mano, que sentido que há nisso? Não é o menor sentido. Você quer colocar a lei e imputar a regra como um ativo descentralizado vai agir, sendo que justamente a descentralização é a característica fundamental desses ativos, né, então como que a centralização vai dominar a descentralização, isso daí não faz o menor sentido, porque a descentralização está garantida na maior parte das criptomoedas através da definição tecnológica e algoritmos pré-estabelecidos. E pra algo virar de descentralizado para centralizado, seria necessário a rede toda aderir ao consenso de que vai centralizar e passar os plenos poderes a algum governo que seja. Bom, e daí você olha assim, comparado com a China, né, tem muita gente que fala que, não, tá bem diferente a situação. E, na verdade, a Rússia tá próxima da China, só que meio que ela tá focando no principal problema, que é o quê? É a galera usar Bitcoin no dia a dia, né, esse é o principal medo de todos os governos, né, o pessoal começar a usar Bitcoin e parar de usar moeda fiduciária, porque daí, ó, vai ser mais difícil de arrecadar, né, como que vai fazer a máquina pública continuar girando? Como que vai alimentar as engrenagens? Essa daí é a verdadeira preocupação, não se a pessoa vai cair em um golpe, ah, não vai. Então é isso, pessoal, muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil e até mais.